Como monetizar e ganhar dinheiro com os seus vídeos shorts dentro do YouTube. Nesse vídeo eu trouxe uma dica muito interessante para você que posta vídeos shorts no seu canal. Então aqui eu trouxe uma dica bem legal para você conseguir ganhar dinheiro com esse conteúdo que você vai trazer para esse canal aí com esses vídeos shorts. Então antes de te mostrar essa dica, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve nesse canal. E aqui eu sempre trago vídeos todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas da tarde. Então fica ligado aqui nesse canal que sempre vai ter conteúdo para ajudar você a crescer aqui dentro do YouTube. Bem, o primeiro passo é vir aqui no YouTube e pesquisar pelo nicho que você deseja publicar no vídeo. Aqui o ideal é que você pesquise pela palavra-chave do vídeo que você deseja publicar em inglês. Porque assim ele abre uma variedade maior de opções para você utilizar e também vai ser importante para um outro passo que a gente vai fazer aqui. Então vou pesquisar em inglês o nicho que eu desejo publicar. E vou clicar em filtros e aqui em filtros eu vou selecionar a opção Creative Commons. É muito importante que você verifique se essa opção está realmente selecionada. E aí depois que você selecionou esta opção de Creative Commons, você vai escolher o vídeo que você deseja publicar no seu short. E aí depois que você selecionou a opção de Creative Commons, você vai escolher o vídeo que você deseja copiar. Eu vou pegar esse aqui porque eu acredito que ele é ideal para a ideia que eu quero colocar para o meu vídeo. E aqui eu vou verificar se realmente ele possui a licença de Creative Commons para que eu possa reutilizar este vídeo. Beleza, depois que a gente verificou a licença desse vídeo, nós vamos vir aqui ó, nos três pontinhos e clicar em abrir transcrição. Como este vídeo, ele não é um vídeo em português, o criador de conteúdo dele não é brasileiro, teoricamente, nós podemos fazer isso aqui. Caso fosse um vídeo brasileiro, caso ele estivesse em português, aí eu não aconselho você a fazer. Mas como ele está em outro idioma, a gente consegue fazer aqui sem nenhum problema. E aí aqui você vai copiar alguns trechos deste vídeo, que você acredita que vai ser legal, ok, para você colocar no seu vídeo. E aí agora o segundo passo é vir aqui no Google Tradutor e colar este texto que você acabou de copiar. E aí ele vai traduzir automaticamente para você para o português. Um detalhe bem importante, gente, é que eu só estou ensinando esse formato aqui para vocês, porque é para vídeos shorts. Caso contrário, eu não aconselho vocês a fazer este método aqui da transcrição. Então agora aqui no próximo passo, nós vamos copiar este texto que já foi traduzido. E aí nós vamos vir aqui nesse site, olha, smodin.me. Não se preocupem porque eu vou disponibilizar todos os links para vocês lá na nossa comunidade do Telegram. Então eu vou disponibilizar para vocês por lá o PDF com todo esse passo a passo que eu estou fazendo aqui. E aqui esse site, ele vai servir para você reescrever automaticamente esse texto que você acabou de traduzir, para que ele não fique idêntico ao texto que você copiou. No caso aqui seria para evitar o plágio desse texto. Então a gente vai vir aqui, onde diz colhe o seu texto para reescrever aqui. Você vai colar o seu texto e aí no resultado é onde ele vai aparecer o texto modificado para você poder copiar e utilizar para o seu trabalho. E vai vir aqui e clicar em reescrever. Beleza, depois que ele reescreveu o seu texto, para copiar, basta clicar em cópia de. E aí ele copia automaticamente esse texto para você utilizar. E agora o próximo passo que a gente vai fazer aqui vai ser transformar este texto que a gente acabou de modificar em áudio. Então para isso nós vamos utilizar a Microsoft Azure. É uma plataforma onde você vai conseguir transformar este texto em áudio. É, vocês vão entrar no site, vão rolar até lá embaixo e basta colar o texto de vocês nesta caixa. A gente apaga o que está escrito e cola aqui dentro. E aí depois que você colou o seu texto, aqui do lado tem as opções de configuração, que é bem simples. Aqui tem duas opções de vozes neural, que são as vozes que você vai utilizar. Tem uma voz feminina e tem uma voz masculina. E você pode utilizar qualquer uma delas, depende do seu objetivo. E aí basta clicar aqui para reproduzir. Um detalhe importante é que você não vai conseguir baixar este áudio. E aí você vai precisar gravar a tela do seu computador, para depois você transformar a sua gravação da tela em áudio. E eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu explico mais detalhadamente como que você faz o procedimento passo a passo. Vou deixar o vídeo também aqui na descrição e nos cards. E agora para o próximo passo, nós vamos voltar naquele vídeo que a gente pegou como exemplo. E aqui na barra de pesquisas de endereço, onde tem o link deste vídeo, na frente do YouTube, ali na frente do Y, você vai digitar dois S. E aí vai dar um Enter. E aí ele vai abrir este site e basta você vir aqui e clicar para baixar. Pronto, agora o próximo passo vai ser criar este vídeo shorts. E para isso nós vamos utilizar o site do Canva. E aqui dentro nós vamos escolher a opção de sua história, que fica no formato ideal para vídeos shorts do YouTube. E aqui tem vários templates prontos, mas como a gente quer trazer aquele vídeo que a gente pegou lá dentro do YouTube, para isso nós vamos utilizar o template em branco mesmo. E agora o próximo passo vai servir aqui do ladinho nos menus, em Uploads. Vamos clicar em dispositivo e selecionar o vídeo que nós desejamos criar. E assim que finalizar o upload, nós vamos arrastar ele aqui para dentro desse template. E aí aqui você vai ajustar este vídeo do tamanho que você acredita que vai ficar legal aí para o seu vídeo shorts. E o ideal aqui é que você deixe um espaço em cima ou embaixo, para a gente fazer uma chamada para a ação. E eu vou substituir este branco por uma cor preta. E agora o próximo passo vai servir aqui do ladinho e clicar em texto para adicionar um texto aqui para essa chamada para a ação. Então eu vou clicar aqui em inserir um título. O ideal é que você selecione uma fonte que seja bem visível para quem estiver assistindo, para que não passe despercebido essa chamada para ação que você vai fazer aqui neste vídeo. E vou digitar aqui a minha call to action, a chamada para a ação. Por exemplo, digamos que você já queira disponibilizar um produto direto para a página de vendas. Então você pode colocar o link do vídeo na descrição. A pessoa vai clicar para saber do que se trata. E muito provavelmente ela vai acabar comprando esse produto. Aqui eu vou fazer alguns ajustes. E aí aqui você pode ajustar o tamanho do texto. Você pode alterar a fonte desse texto. Pode alterar a cor. Você pode fazer a edição desse texto da forma que você desejar, que você achar que fica mais chamativo. E caso você tenha um material gratuito para disponibilizar na descrição do seu vídeo, você pode mudar aqui essa chamada para a ação. Por exemplo, eu vou colocar aqui e-book gratuito na descrição do vídeo. E agora o próximo passo que nós vamos fazer aqui é a edição desse vídeo aqui. Então nós vamos encontrar um pedaço do vídeo que a gente acha que seja mais importante para a gente criar o nosso short. Nós vamos vir aqui em cima na tesoura. E vamos encontrar a parte que a gente deseja que apareça de fato nesse vídeo shorts. E aí eu vou ajustar aqui e vou cortar esse pedaço que eu desejo. O ideal de duração para este vídeo é que ele não chegue a um minuto. Então a gente vai tentar colocar aqui entre 45 e 50 segundos. Digamos que essa aqui é a parte que eu desejo colocar no meu shorts. E eu vou vir aqui nesse roxinho aqui do final do vídeo. E vou arrastar até o pedaço que eu desejo cortar. E aí depois que você arrastou aqui as duas pontinhas roxas, basta clicar em pronto. E ele vai fazer o corte do seu vídeo. Beleza, agora a gente vai retirar o áudio deste vídeo. Porque a gente quer adicionar aquele áudio que nós criamos lá no Azure. Então pra isso nós vamos vir aqui em cima no volume. E vamos silenciar, deixar no zero o volume deste vídeo. E aí pra gente adicionar aquele áudio, basta clicar aqui em uploads. Clicar em dispositivo e adicionar o áudio. E aí pra você adicionar este áudio no seu vídeo, basta arrastar ele aqui pra dentro do vídeo. Pronto, olha, pra você saber se realmente esse áudio está funcionando. Clicando em cima dele, veja que lá em cima ele aparece a lista de reprodução. E agora que já está tudo pronto aqui, pra baixar este vídeo, basta vir aqui em cima. Na setinha pra baixo e clicar pra baixar. E ele vai baixar o seu vídeo em MP4. Beleza, agora que você já tem o seu vídeo pronto. O próximo passo vai ser escolher o produto que você deseja divulgar. Pra ganhar uma comissão sobre a venda que você realizar com este produto. E o site que nós vamos utilizar é o site da Monetize. Vou disponibilizar o link pra vocês. É fazerem um cadastro aqui na Monetize. E aí depois que você fizer o cadastro, você vai clicar aqui na loja. E vai pesquisar por um produto que esteja relacionado a este vídeo que você está criando. Então aqui no meu caso, eu estou criando como exemplo um vídeo sobre alimentação saudável. E é a pesquisa que eu vou fazer aqui dentro da Monetize. E aqui ele já disponibilizou vários produtos que eu posso divulgar com o meu link de afiliado. E aqui eu vou escolher uma opção de produto que tenha aí um valor de comissão bom. E que seja um produto bom também. Que eu acredito que o público que está assistindo a este vídeo possa adquirir. Então eu vou pegar este aqui, olha, como exemplo. Eu acredito que é um produto perfeito pro meu vídeo. E aqui ele descreve bem certinho como funciona este programa de alimentação saudável. Um desafio de 30 dias. É um produto bem legal pra divulgar nesse vídeo que eu acabei de criar. Então, pra promover este produto, basta vir aqui nesse botão verdinho em promover este produto. Como é um produto de afiliação aberta, ele já me aprovou aqui automaticamente pra divulgar este produto. E ele já vai me disponibilizar os links pra que eu possa começar a divulgar este produto. Então eu vou clicar aqui em ver meus links. E aí aqui eu vou pegar este link encurtado aqui, olha. Eu vou copiar este link. E aí o próximo passo vai servir aqui em ferramentas. E aqui eu vou selecionar URLs. E aqui em URL eu vou colar aquele link que eu acabei de copiar. E aqui em SRC eu vou colocar o destino deste link. E aí dessa forma eu consigo filtrar, eu consigo saber de onde é que vem esta venda. Caso eu faça alguma venda através deste vídeo. Aí eu clico aqui em adicionar. Beleza, ele criou o link e eu vou selecionar o link pra copiar este link. E agora que eu já copiei este link, o próximo passo vai ser camuflar este link utilizando o site do Bitly. Então aqui no Bitly, dentro desta caixinha aqui, basta você colar esse link que você acabou de copiar. E clicar em shorten. E aí basta você clicar aqui pra copiar o link. Beleza, agora que nós já temos tudo pronto, o próximo passo é subir este vídeo pro seu canal. Então no caso você pode criar um canal somente pra vídeos shorts. Ou você pode subir este vídeo pra algum canal que você já utilize pra vídeos normais. E aí o próximo passo vai ser vir aqui em cima em criar. E aí você vai clicar em enviar vídeos. Clicar em selecionar arquivos e selecionar o vídeo que você acabou de criar. E aí você também pode utilizar uma boa técnica de SEO. Aqui no canal tem alguns vídeos onde eu falo, onde eu ensino como fazer o SEO corretamente para os seus vídeos. Vou deixar também aqui nos cards e na descrição pra vocês. E aí aqui um detalhe muito importante pra você fazer ao lado do seu título, pra que ele seja classificado como um vídeo shorts, é colocar aqui do lado do seu título, hashtag shorts. Dessa forma o YouTube classifica o seu vídeo como um vídeo short. Então é importante que você coloque aqui do lado do seu título e também aqui embaixo na descrição. E aí na primeira linha da descrição do seu vídeo é onde você vai fazer a chamada pra ação pra aquele produto que você acabou de se afiliar pra divulgar pra venda daquele produto. Beleza, vou colocar alguma coisa aqui na frente pra chamar atenção. E agora aqui a miniatura a gente não precisa colocar porque vídeos shorts não mostram miniaturas. Então a gente deixa assim dessa forma. E aí você pode copiar o link do seu vídeo, colocar na descrição. Caso você tenha alguma playlist ou queira criar uma playlist também, pode vir aqui e criar esta playlist pra adicionar este vídeo. Classificar aqui pra conteúdo que não é infantil. Aqui você pode deixar como permitir capítulos automáticos se estiver disponível. E aqui nas tags, você vai colocar as tags relacionadas a este vídeo. Aqui eu tenho algumas que já são programadas automaticamente aqui. Mas pra você adicionar tags corretamente, eu vou deixar aqui pra vocês o site do RapidTags. Aqui você pode colocar a palavra-chave do seu vídeo. Vou colocar aqui e aí ele vai me dar automaticamente todas as tags relacionadas a esta palavra-chave do meu vídeo. E aí pra você conseguir copiar, basta vir aqui embaixo e clicar em I Agree. E aí ele vai abrir pra você copiar todas essas tags pro seu campo de tags no vídeo. E aí aqui pra gente excluir essas tags que já estão aqui dentro, basta clicar aqui no X e dar um CTRL V ou clicar com direito e colar essas tags que você acabou de copiar. Beleza, agora aí o próximo passo é clicar aqui em Próximo. Aqui como é um vídeo shorts, você não vai precisar adicionar uma tela final e nem cards interativos, porque é um vídeo muito curto. E aí vai clicar em Próximo. Aqui em Próximo novamente. E aqui na visibilidade, eu vou deixar aqui como não listado, porque na verdade eu não vou publicar este vídeo agora. E caso você queira publicar o seu vídeo, primeiramente deixa como não listado pro YouTube identificar o seu vídeo. E aí você deixa esse vídeo como não listado por um período de 15 a 30 minutos. E aí depois você pode publicar. E pronto, esse é o passo a passo que você vai utilizar pra conseguir ganhar dinheiro com vídeos shorts, sem precisar aparecer, apenas copiando e colando os seus vídeos. E pra vídeos shorts não tem um limite de postagem diária. Você pode postar quantos vídeos você desejar. Bom gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês aí a começar a ganhar dinheiro com vídeos shorts no YouTube. Se gostou da dica, deixa o like aqui no vídeo. e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Eu vou ficar por aqui, encontro vocês no próximo vídeo.